A gente tem uma repórter ao vivo com a gente, a Lorena Gomes, que tem mais informações sobre esse caso. Bom dia, Lorena. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Record News. A gente tá numa área próxima ao quartel general que foi montado pela polícia aqui em Cocalzinho de Goiás, distrito de girassol, né? A gente tá aqui agora numa área um pouco mais afastada porque a gente veio pra essa região de mata aqui. Só pra vocês que estão em casa terem uma ideia de como é a situação aqui. Tem um vale aí na nossa frente, né? Que a gente não consegue observar, que é como se fosse, assim, um buraco, um barranco. Que aí tem várias árvores do cerrado, árvores frutíferas, o que ajuda o Lázaro, né? Porque ele acaba se alimentando também das frutas dessas árvores. Tem córrego que passa aí abaixo também. E é isso que dificulta a polícia, porque quem conhece o Lázaro diz que isso aqui é como se fosse um quintal pra ele. Que ele domina essa área muito bem. O que pra os policiais é difícil, pra o Lázaro ele consegue andar, por exemplo, à noite aqui, sem lanterna, podendo se esconder aí da polícia. A polícia continua as buscas por toda a região aqui de Cocalzinho de Goiás, onde ele teria sido visto. Então, qualquer informação que chega, a polícia apura nesse quartel general e encaminha essas equipes até os locais. Essa área que a gente tá aqui de mata, tem essa estrada de ferro, já passaram viaturas por aqui também, em busca, né? Nessa busca pelo Lázaro, que já chega ao décimo terceiro dia. Inclusive, Tiago, com cães farejadores. São cinco no total. São cães, inclusive, dois deles participaram ali daquela força-tarefa que foi feita em Brumadinho, em Minas Gerais, né? Na tragédia. Então, esses cães foram utilizados pra encontrar essas vítimas. Eles vieram pra cá, um deles é a Cristal, que é uma Border Collie, né? Da raça Border Collie, que é muito utilizada pra ajudar em operações como essas. E eles têm uma técnica chamada venteio. Eles conseguem sentir o cheiro de pessoas vivas ou mortas pelo ar, sem a ajuda de algum objeto, de algum brinquedo, por exemplo, que é usado muito por esses cães, né? Normalmente, a polícia coloca o brinquedo, assim, perto do focinho dele, ele sente aquele faro e vai atrás. Ele é estimulado. Nessa técnica do venteio, não. Ele detecta no ar esse cheiro e aí ajuda a polícia. Esses cães farejadores estão aqui também no local, participando dessas buscas pelo Lázaro aí, junto com helicópteros, com policiais da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícias Civil e Militar de Goiás e do Distrito Federal. E até tem informação, Tiago, que alguns moradores tentam ajudar a polícia com conhecimento da área. Como é uma área de mata fechada, tem morador que chega à polícia tentando ajudar quando tem alguma denúncia num local mais de difícil acesso, esse morador acaba ajudando a polícia a chegar até lá, né? Então tem tudo isso. A polícia, inclusive, colocou agora um disco de denúncia à disposição de quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia nas buscas pelo Lázaro, que possa aí dizer, ligar para a polícia para tentar ajudar nessas buscas, né? Por exemplo, tem muita gente que está ligando para a polícia, às vezes até passando informação errada, informação que não é verdadeira. E a polícia acaba se deslocando até esse local, deixa de apurar uma informação que é verdadeira para ir até um local onde a informação é falsa. E aí é difícil para a polícia. Por isso que ela colocou à disposição esse disco de denúncia. O telefone é o 61, DDD 61, que é do Distrito Federal, 9839-5284. 99839-5284. Então se você tem alguma informação, informação real que possa ajudar a polícia nas buscas, que entre em contato. Funciona, inclusive, com mensagem pelo WhatsApp também. Dá para ajudar também a polícia nessas buscas que chegam ao 13º dia. Tiago, é com você.